Olá, pessoal! Bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Tô cansada, mas faltam seis minutos pra eu terminar isso aqui. E aí, é... Tô acabando, mas tô cansadíssima, cansadíssima. Porque andar na rua não é a mesma coisa, né? Tô cansada. Bom, gente, falei pra vocês, assim, ó. Se vocês tiverem sugestão de arte marcial diferente pra me dar, pode me escrever, tá? Eu tô procurando. Eu... O meu espírito é desbravador de arte marcial. Eu não gosto de ficar numa arte marcial só, tá? Eu não gosto, eu me impedio. Eu não quero ter apego no Aikido, tá? Tô treinando Aikido numa boa, mas assim... Eu não vou ter apego em nada, tá? Eu não tenho, nunca tive, né? Eu sou nômade. Eu me impedio com coisas iguais. Eu preciso fazer, no mínimo, duas artes marciais. No mínimo. Então, assim, eu preciso experimentar outras, tá? Eu vejo graça nisso. Então, se vocês tiverem ideia de artes marciais diferentes, pode me indicar, tá? Pode me escrever e me mandar. Pode me convidar pra ir no seu dojo. Eu vou. Eu não vou falar mal, tá? Eu não vou falar mal, vou experimentar. É... Eu vou experimentar a arte. Eu vou falar o que eu penso, o que eu acho. Da arte, tecnicamente, tá? Não do... Da estrutura machista. Todas são. A arte machista é machista, mas eu não vou falar disso, né? Eu vou pra conhecer a técnica da arte, tá? É isso. Esse que é o objetivo. Então, eu tô procurando, tá? Eu já me inscrevi. Eu já tô atrás do Enfu. O Hapkido, eu tô esperando, tá? Abre turma. E o Kung Fu, eu tô vendo um lugar mais perto. Além do Aikido. E eu não sou a mulher de fazer uma arte, Marcelo. Não dá pra mim. Eu não tô acostumada a fazer uma só. Eu não faço nada de uma só. Eu tenho dois trabalhos, três. Eu não gosto de um só. É? E eu não sou a mulher de um só. Eu gosto de fazer várias coisas, tá? Não dá. Eu me impediu. O Aikido não dá conta. Não dá conta. Tá? Todas as... Quando eu fazia Aikido, eu já fazia Aikido e capoeira e mais outras. Eu nunca fiz o Aikido sozinha, tá? Então, assim, eu me impediu. E outra. O pessoal do Aikido é muito quadrado pra mim, tá? Eu gosto, tô feliz, tudo. Mas, assim, eu preciso de oxigenação, tá? Não dá pra ficar no mar de marcial só. O marcial, ele já é quadrado. Agora, ele de um arte só. Ninguém aguenta. Né? Então, eu gosto dessa coisa. Ficar pra lá e pra cá pulando. Então, pode me inscrever. Eu gosto. Eu vou experimentar e vou falar da técnica. Na verdade, eu não vou ter muito pra falar. Provavelmente, eu vou gostar. Porque eu gosto de tudo que é novidade, né? De arte, Marcel. Tudo que é novidade, eu gosto. Então, eu tô procurando, tá? Aquela arte, Marcel, do Batman. Eu tenho vontade de fazer. Eu tô lembrando o nome. Acho que é mista, né? Esqueci o nome. Kissy? 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 Eu tô procurando aquela arte do Batman. Eu queria fazer. Pra ver como é que é. Fiquei curiosa. Eu não gosto do Batman. Eu prefiro Coringa, tá? Mas, assim, eu achei legal. Tenho vontade de fazer. Se vocês souberem, me falem. Aonde tem? Eu tô procurando. Então, assim, porque é o seguinte. A arte, Marcel, é diferente de defesa pessoal. É diferente. Defesa pessoal é uma coisa. A arte, Marcel, é outra. Eu acho que não dá. Eu, só defesa pessoal, também não dá. É muito frio. E a arte, Marcel, não dá conta. Não dá conta, porque é tatame, né? Como é que você vai tirar do tatame pra trazer pra realidade? Então, você tem que saber. A mulher tem que saber várias artes, Marcel. Várias. Até porque é legal você saber outras artes. Mas, eu gosto. Isso tá me ajudando bastante, né? Por que que eu voltei pro Aikido? Por que que eu tô no dojo e tô tendo que engolir esse negócio de federação? Eu não gosto de federação. Tá? Eu não gosto da estrutura do Aikido. Isso é um fato. Eu não gosto do pessoal do Aikido. Isso é um fato. Eu não me dou com o marcial. Isso é um fato. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu preciso ficar pulando de galho em galho. Mas, eu gosto da arte, Marcel. Muito. Faz muito bem pra mim. Me ajuda. Eu tô me sentindo muito bem. Tá me ajudando, né? A superar o meu luto, né? O meu luto com o meu pai. Tá me ajudando muito. Então, por isso que eu vou. Eu vou, enfrento as coisas que eu não gosto. Eu pus na balança. Você põe na balança. Tá te fazendo muito bem? Tá. Então, você vai. Você ignora as coisas que você não gosta. Tá? E você tenta não... Eu não quero me envolver com federação. Eu não gosto de federação. De nenhuma arte marcial. E eu acho que a federação atrapalha as artes marciais. É isso. Tá? Eu não gosto. Então... Né? Então, eu tenho as dificuldades que eu tenho, que eu sempre tive. Os marciais. Uma gente muito difícil. O Krad Magá Caveira eu queria fazer. Mas tá muito difícil conseguir. Fazer uma aula. O cara não atende direito. Isso, gente. É uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. O pessoal da arte marcial acaba perdendo alunas. Porque eles não sabem atender um telefone. Atender um WhatsApp. Né? Não são receptivos. Não deixam você fazer uma aula experimental, tá? É muito importante que você... Que a pessoa faça. Tem o direito de fazer uma aula experimental. Né? Então, assim. O cara quer ganhar dinheiro, mas ele acaba perdendo alunas. Né? E eu não consigo marcar a aula de Krad Magá. Não consigo. Caveira. Tô tentando, não consigo. Porque, assim... É difícil, tá? Eu quero fazer uma aula experimental, né? Mas não consigo. Ele não deixa. Então, assim. Isso atrapalha. Ele poderia ter uma aluna. Mas ele não tá conseguindo ter. Por quê? Porque ele não tem essa abertura. Tá? Então, ele acha que ele tá ganhando, mas ele não tá. Então, eu acho o pessoal da arte marcial. Eles precisam aprender a atender pessoas. Eles não têm, né? Uma bagagem. Eles muitas vezes não conseguem atender um aluno. Uma aluna. Né? Aí a pessoa acaba desistindo. Tá? Cravo e magacaveira é uma arte que eu quero fazer há muito tempo. Mas eu não consigo encontrar uma pessoa, um lugar receptivo pra eu fazer. Tá? Infelizmente. Se vocês souberem, vocês me falem. Tá? Porque eu quero experimentar uma aula antes. Eu tenho direito. Né? Não, não. Já... Eu ir me matriculando numa coisa que eu não sei o que que é. Não dá, né? Ele não deixa nem assistir a aula. Não dá. Não tem condições, né? Não existe isso. Então, é uma questão do direito do consumidor. Tá? Inclusive isso. Então, tô falando isso pra vocês porque eu sei que aqui no canal tem muita gente que é professor de arte marcial e atendou jovem. Vocês têm que aprender a atender pessoas, alunas. Eu tenho dificuldade. Eu tô tentando. Eu tô procurando arte pra fazer. Eu não consigo. Porque a pessoa não sabe nem atender. Nem me atender. Ele sabe. Tá? Não sabe conversar. Não sabe ser receptivo. Então, é isso. Aí eu tento fazer aula. O cara fala que tem que formar um grupo ainda. Ele tem grupo. Dá pra fazer aula. Não tem que formar. Então, assim. Umas coisas, assim, difíceis. A pessoa acaba desistindo. Tá? É, assim. É, assim, às vezes um problema mesmo de formação do professor, né? De atendimento. Aprender a atender o público. Então, assim. Eu tô... Então, você tem que pôr na balança. Tem muitas coisas. Assim, tem bastante dificuldade e conflito com o mundo. O universo marcial. Extremamente machista. Castrador. Então, assim. Mas vai ser muito difícil eles me castrarem. Ele já vem tentando fazer isso há anos, né? Lá na Quidou, principalmente. Não vão conseguir. Mas, assim, você... E a questão da amizade, né? Você vai entender quem é teu amigo e quem não é. Na arte marcial, eu aprendi muito sobre isso. Quem é teu amigo e quem não é, né? Falava. Eu tava falando sobre isso. Ontem, com um colega meu do Rappi Kido. Amigo meu. Muito amigo. Ele é meu amigo mesmo. Ele já mostrou que ele é fiel. Uma pessoa super ética. Esse cara do Rappi Kido. Sem ser... Muito ético. Extremamente ético. Amigo mesmo. Um dos poucos amigos que eu tenho na arte marcial. Eu falei pra ele. Eu falei. Olha, teu amigo... O amigo seu é aquele que respeita você e aceita você. Tá? Se você é crítico... Se você fala maldade marcial... Se você fala do machismo... O teu amigo, ele vai te respeitar. E te aceitar do jeito que você é. Mesmo que ele não concorde com você... Ele não vai tentar te incomodar. Ficar te dando lição de moral. Ficar fazendo pra você mudar. Né? Ele vai te aceitar. Tá? Eu acho que esse é o amigo seu. De verdade. Ele... Acho que quando você é amigo de verdade de uma pessoa... Você tem que aceitar a pessoa do jeito que ela é. Mesmo que você não concorde com ela. Tá? Se você não concorda, você fica na sua. E respeita a pessoa. Agora, quando você tem uma pessoa... Que fica o tempo todo falando pra você. Não ser crítica no seu canal. Não falar mal do Aikido. Não falar das coisas que aconteceram no Aikido. Fica tentando forçar você a fazer uma coisa que você não quer. Não é amigo. Ele é amigo, tá? Ele é colega, mas... Assim... Não é bem amigo, né? Assim, né? O amigo respeita. O amigo respeita. Então, você vai tentar. Você vai ter esses problemas. Você tem que pôr na balança. A arte marcial tá me ajudando muito. Demais. Tá sendo a salvação. O Aikido, principalmente, né? Agora que eu encontrei um grupo muito legal. Tô feliz. Tô em paz com esse grupo. Esse grupo é diferenciado. De tudo. É um grupo especial, né? Ele tá me ajudando bastante. Nesse momento de luto que eu tô vivendo, assim. É a única coisa que tá me ajudando. Então, eu tô procurando outras artes. Pra eu poder complementar. Pra eu não ficar só no Aikido. O Aikido é pouco pra mim. Eu preciso de outras atividades, né? Pra eu me manter ocupada mentalmente. E a arte marcial ajuda muito você. Na parte da depressão. Da superação de uma perda. Tudo. A arte marcial te ajuda muito. Sem dúvida nenhuma, né? Tô procurando outras. Pra complementar, tá? Mas é aquela coisa. Você tem uma natureza que não dá pra ter muito contato. Cada um tem uma natureza. Tem pessoas que tem uma natureza que não dá pra ter muito contato social. O coletivo oprime. Interfere. Começa a interferir no teu canal. Nas tuas coisas aí. Começa a incomodar bastante. Porque existe vida privada, né? Individualidade. A gente se preocupa com o coletivo. Mas a gente só pode se preocupar com o coletivo quando a gente é feliz com a nossa individualidade. Tá. É isso. É minha opinião. Então, assim. Se preocupe com você primeiro. Seja feliz ou seja com você mesmo. Depois você tentar ajudar as pessoas. Você tem que botar a cabeça sua no travesseiro. Bem. Em paz. Eu faço isso. Eu não tenho dificuldade. Se eu tiver que optar entre eu e o coletivo, eu vou optar por mim. Sem dúvida nenhuma. Eu silenciei as notificações do grupo. Porque não dá. Tá? Se começar a me incomodar, eu saio. Mas vou continuar treinando, claro. Uma coisa é uma coisa, né? Outra coisa é o WhatsApp. O WhatsApp incomoda demais, né? O grupo de WhatsApp incomoda demais. Tá? Eu acho que não tem muita... Assim, o grupo de WhatsApp é bom só pra você ver horários. Mas as discussões que tem lá não são... É... Não são ricas, tá? Eu acho a minha opinião. Né? Dá muita confusão, muito conflito. Tá? O grupo dá muito conflito, né? Então... Mas é isso. Vai tentando... Se proteger. Proteger a sua individualidade. Pra você poder ser feliz em grupo. Tá? É isso. Minhas pessoas têm que entender. Quem realmente pensa, né? Na democracia, ela entende a individualidade da pessoa. O que a pessoa pode fazer. E não. Né? Ela entende e respeita isso. Ah... O fato de você já estar treinando no grupo, já é essa. Você não precisa estar no grupo de WhatsApp. Né, Dudujo? Você tá treinando. Você não precisa estar no grupo de WhatsApp. Tá? É isso. Então... Mas acho que serviu de lição pra mim. Eu não vou mais entrar em grupo de WhatsApp de Dudujo, tá? Realmente não dá pra mim. Não tem condições. Eu já não entro mesmo. Me atrapalha no meu celular. Tá? É... Precisa ficar olhando de longe, né? As pessoas. Não precisa ficar tátil. Eu junto. O tempo todo falando. O tempo todo falando. Chamando a atenção. Precisa. Tem pessoas que precisam disso. Tem pessoas que não. Eu já passei dessa fase, né? De estar com o grupo, né? Ter aceita pelo grupo. Estar junto com o grupo. Não preciso disso mais. Né? Nunca precisei. Isso aí é pra gente fraca. Bom, o escorpiano é assim, né? Ele fica bem na dele. Vendo de longe. Ele gosta. Ele se sente bem assim. Bom, é isso, gente. Olha, deu já, tá? Vou sair porque eu tô o pó. Até, gente. Tchau, tchau.